Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu quero mostrar pra vocês um material super legal, que é da BRW. Os de cera vocês já conhecem, esse de super bacana, que já tem resenha aqui no canal. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês esse material que eu recebi. Junto eu vou usar com os de cera, que são os pincéis artísticos Water Brush da Evok. Ele é bem legal, vem com quatro pincéis. Eu ainda nem usei, eu tirei aqui, porque eu quero testar com vocês. Então, vamos conhecer juntos aqui essa linha de pincel. Olha só que bacana, tem esse aqui, que ele é fininho. Temos esse aqui, que é o pincel chato. Todos estão sequinhos aqui, mas eu vou colocar água pra vocês verem. Esse aqui é o mais grosso. E temos essa outra ponta aqui, que é uma ponta intermediária. E ela não é tão grossa como essa daqui, nem tão fina como essa. Ela tá no meio termo aqui. Então, são quatro pincéis, quatro pontas diferentes. Aqui a gente consegue ver a diferença das pontas. Então, são três pontas redondas com tamanhos diferentes e um pincel chato. Quando a gente for abrir, a gente vai rosquear pro outro lado, pra abrir aqui. E aí, é só abrir e encher com água aqui o nosso pincelzinho. E aí, depois a gente rosqueia pra fechar. Bom, pessoal, aqui eu já enchi de água os quatro pincéis, os quatro reservatórios. E aí, a gente vai testar aqui como ele funciona. Então, eu vou pegar algumas cores aqui do meu giz. Vou usar o roxinho aqui, que eu gosto bastante. Vou tentar usar as cores mais escuras aqui. Vou pegar esse azul. Vou começar pela pontinha fina aqui. Então, é só apertar essa parte aqui do pincel, ó. E aí, ele já começa a descer a água. E aí, ele vai umedecer a ponta, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem aqui. Então, ele já sai uma gotinha. A gente consegue umedecer. E aí, aqui... A gente consegue fazer... É que essa cor aqui é a cor mais clarinha. Ele vai ficar... Vendê-lhe, a gente conseguiu... Aquarelar. Vou fazer de novo aqui com a cor azul. Que é uma cor mais escura. Aí, vocês vão conseguir ver melhor, ó. E aí, a gente consegue ver, ó. Pegando aqui um pouco da tinta. A espessura do pincel. Olha que bacana. Então, a gente consegue fazer fino. E ir engrossando. E ele é o mais fininho de todos. Agora, a gente vai usar o médio aqui. Eu vou molhar também. Aqui do lado. Apertei. E... Ah, esse aqui, ele tem uma pontinha diferente, ó. Ele é mais chapadinho, assim. E aí, eu vou usar o vermelho. Pra testar. Então, aqui a gente aquarela. Sempre que a gente for usar um pincel. Principalmente esse tipo de pincel. A gente tem que hidratar bem. As cerdas dele. Apertar aqui. Pra hidratar e ter bastante água. E olha só. Ele aqui, ele é mais... Eu vou pegar a tinta aqui vermelha. E ele é mais grossinho. Esse aqui é o pincel mais redondo. É o redondo maiorzinho. O maior. O grande. Também aqui, tô hidratando as cerdas dele. Então, ele tem que estar com as cerdas bem úmidas. Principalmente porque essa é a primeira vez que eu tô usando. Quando a gente faz assim, pode espalhar um pouco as cerdas. Mas não tem problema, ó. Ela volta ao normal. E aí, aqui eu vou usar o verde. Então, primeiro, a gente tira. Olha como umedece bem aqui. E aí, aqui a gente também... A gente consegue, ó. Fazer um traço fino com ele. Fazer um traço mais grosso. E olha. E fazer, por exemplo, uma folha aqui. Que se a gente quiser fazer. Então, a gente vem, ó. Pegar mais aqui da tinta do... Ou até mesmo a gente pode vir aqui e pegar no próprio giz. E fazer uma folhinha, ó. E por fim, aqui, vou mostrar o pincel chato. Que é esse aqui, que é mais quadradinho. Né? Ele chama o pincel chato mesmo. Então, ele tem essa ponta cortadinha, reta. E aí, a gente vai usar aqui no... Olha só que legal, gente. No laranja pegou bem forte. E aqui, eu uso mais o pincel chato pra fazer preenchimento de fundo. Olha que bacana. Eu consegui pegar bastante aqui da tinta. E vou fazer aqui um risco pra vocês verem. Mas a gente consegue fazer um preenchimento bem legal usando o pincel chato. Então, com esses quatro pincéis aqui, ó. A gente consegue fazer muita arte. E é legal porque ele já vende no estojinho. Eu acredito que vem nesse estojinho mesmo, né? Já com os quatro pincéis juntinhos aqui pra ajudar. Olha só como a gente consegue fazer o preenchimento aqui de uma área grande. Inclusive, deixar homogêneo. Bom, pessoal. Uma dica que eu dou pra vocês que eu acho super importante é o papel. Então, se a gente vai aquarelar aqui, a gente precisa que o papel, ele seja de 300 gramas, pelo menos, um papel para aquarela, tá? Então, eu já separei aqui o meu paninho, já separei os meus pincéis e o meu giz aqui que eu vou usar como base, tá bom? E aqui eu usei, eu tô usando um papel de 300 gramas. E eu fiz a bordinha aqui com a fita crepe porque eu gosto desse efeito. E aí, nós vamos criar uma paisagem. Eu vou riscar aqui, mais ou menos, a linha do horizonte. Ela tá abaixo do centro. E aí, eu vou fazer um caminho aqui, ó. Aqui nessa parte de cima, eu vou usar os três tons de azul pra fazer o céu. Vou marcar e aí eu vou aquarelar com o pincel, tá bom? Eu vou deixar aqui algumas, vou usar talvez o branco, vou deixar alguns espaços pra nuvens. E aí, vamos deixar fluir. Mas a parte que eu quero mais escura do céu aqui vai ser essa parte aqui da linha do horizonte. Então, a gente não precisa preencher todo o papel porque a gente vai puxar com a nossa waterbrush. Vou aproveitar o pincel chato e aí agora eu vou começar a fazer essa parte aqui do fundo. Olha só que bacana, gente! Aqui a gente consegue colocar depois um pouco do branco, até pra criar um efeito, né? De nuvem. Eu já deixei o branco aqui, mas olha só esse efeito que fica bem bacana, né? Aqui na parte da estrada, eu vou deixar mais puxado pro cinza. Então, eu vou só marcar aqui o cinza na lateral. E aqui, eu vou deixar em tons assim, eu vou começar pelos tons de amarelo, os tons de bege. E aí, depois eu vou colocar alguns elementos em verde. Então, eu vou colocando aqui e vou mesclando, gente, bem devagarinho e usando o pincel. Posso usar o pincel chato ou o pincel redondo maiorzinho aqui pra fazer esse trabalho. Então, a gente vai mesclando, ó. É legal porque elas são mescíveis, essas aqui, esses giz. Então, a gente consegue fazer uma mistura bem legal. Eu tô usando os tons de amarelo. Posso pegar aqui o tom de marrom. Principalmente nessa parte aqui da linha do horizonte, ó. Pra criar esse elemento mais escuro. E aqui na parte da estrada, ó. E aí, agora eu vou começar a aquarelar. Agora que a gente fez a base, a gente vai começar a colocar elementos. Então, eu vou começar a definir mais o espaço aqui da estrada. Vou colocar algumas plantinhas, vou colocar alguns elementos mais em verde. Mas assim, gente, vocês conseguem ver o brilho que tem esse giz aqui. Quando a gente aquarela, é impressionante, né? Então, assim, na imagem aqui, acredito que dê pra ver o brilho que tem. Quando a gente aquarela, realmente fica muito bonito. Então, agora eu vou começar a definir alguns pontos, assim, pra destacar mais. Bom, pessoal. E aí, pra finalizar, acho que eu vou colocar uma árvore aqui. Uma árvore maior. Com uma copa bem verde aqui, assim, ó. Só pra mostrar pra vocês que dá pra gente colocar bastante elemento aqui. E fazer sobreposição também. E outra coisa que é bacana, é que vocês podem ver aqui, ó. Então, eu vou usar o azul pra fazer essa sobreposição. Posso usar um pouco do amarelo aqui. Aqui, pessoal, olha, pra finalizar, eu vou pegar até o verde aqui. Tô usando o fininho. A gente pode colocar em alguns pontos, ó, a graminha com o pincel mais fino. Eu usei o mais grosso pra fazer essa parte aqui. Eu usei o pincel chato pra fazer atrás ali a paisagem, o céu. E agora, eu vou usar o fininho pra fazer a grama. A gente vai tirar aqui, porque eu acho que essa é uma das partes mais divertidas. E pronto, pessoal. Ficou assim. É, realmente, assim, eu não sei se vocês conseguem ver pela câmera, mas a vivacidade, a cor do giz. É, quando a gente aquarela com esses waterbrushes aqui, um mais lindo que o outro. É, um mais funcional que o outro, né? Então, o chato a gente usa pra preencher a, a, toda a área de fundo. É, eu usei o maior, o redondo maior pra fazer essa parte aqui de alguns detalhes. Pra dar batidinhas e criar essa impressão de, de planta aqui. Pra fazer a árvore. O mais fininho eu usei aqui pra fazer esses matos. Então, realmente, todos aqui a gente consegue usar pra criar elementos e fazer texturas diferentes. Eu adorei. Os giz, vocês sabem que eu já amo. Então, os pincéis aqui só vieram complementar pra ajudar a gente a criar essa arte. Eu realmente amei o resultado. Olha o brilho desse desenho, gente. Como que a gente pode imaginar que foi feito com giz escolar? Esse giz aqui, vocês sabem que eu sou super fã. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, curte o vídeo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.